Então, Marcelo, Terapia de Guerrilha, capítulo 21. Por que você está encalhado? Não se caso antes de ler. Não me sinto, amado. É o famoso amor não correspondido que as pessoas tanto falam hoje. E aqui não se trata apenas de relacionamentos românticos entre homem e mulher. Trata-se de um suposto desequilíbrio em relacionamentos no geral. Marido, mulher, pais e filhos, amigos, colegas de trabalho. É um problemão generalizado. Destrocando as bolas. Sem rodeios, perceba. Você entrou no espírito de outro movimento. É um movimento do narcisismo. É olhar-se demais, ou ficar boquiaberto com sua própria beleza. E puxar o próprio saco pelas suas capacidades. É pôr num palanquezinho sua doação. Eu me dou muito. A outra pessoa não faz nada. Se você diz isso, é quase certo que está gastando tempo demais olhando para o quanto está se doando. E aqui, logo no começo desse capítulo, vai falar como as pessoas nos relacionamentos, seja lá eles quais forem, no trabalho, na amizade, no amor, elas estão sempre pensando, poxa, eu me dou um mais do que o outro. O outro não é tão recíproco quanto eu sou, não é recíproco a mim. Eu faço as coisas e a outra pessoa não corresponde. Aqui nesse trabalho, eu trabalho mais do que todo mundo. Por isso que eu estou aclindo de mãos atadas esperando o outro fazer, porque eu já fiz demais. Relacionamentos de marido e mulher, por exemplo. Quando um dos dois, ou pior, os dois de uma vez, começa uma história de meu marido não gosta mais de mim, é muito provável que já venha de alguma data o narcisismo e aquele olhar fixo no umbigo da gente. Não se entregando ele próprio, fechado, dentro do seu narcisismo, o cônjuge passa a exigir que o outro olhe com o mesmo olhar com que ele olhe a si mesmo. E aí não dá. Preste atenção, portanto. Preste atenção, portanto, na primeira lição sobre o assunto do amor não correspondido ou de você não se sentir que ele ia te estar correspondendo ao amor. Quando você diz que seu marido, ou esposa, ou filho, ou sogra, ou quem seja, não te ama mais, está fazendo uma confusão e trocando as bolas. Sabe por quê? Porque a outra pessoa não está te olhando do mesmo jeito que você está se olhando. E as nossas perspectivas de vida, elas são sempre diferentes. Portanto, não troque as bolas. O primeiro passo é você ter a garantia de olhar como é. Você é você. E o outro é o outro. E a gente não tem que ficar cobrando nada de ninguém. Sua grandiosa doação não é mais do que a sua obrigação. Uma vez que você tenha posto o seu eu de um lado e suas expectativas de outro, algo há de ficar mais claro. Na maior parte das vezes, não somos dignos que as pessoas fiquem falando bem de nós. Não merecemos os confetes que tanto almejamos. Aí ele continua dizendo aqui. Quando você ama o outro, na verdade não existe nada mais irresistível. Não há uma pessoa que não se reapaixone se a estivermos olhando com amor. O seu casamento já não tem mais aquele fogo? Comece a olhar para o seu marido ou esposa com desejo. Desejo ativo, sexual, desejo de estar junto. Quer se desencalhar e ser interessante? Rasgue o seu peito, gaste o seu braço e se doe. Não peça amor. Não fique por aí mendigando carinho e atenção. O amor é o fruto do dever. E muitas vezes os problemas que acontecem nos relacionamentos é que começa a fulano não me ama mais como antes, porque não está fazendo assim. E na verdade naquela situação pode ter algo verdadeiro, mas muitas vezes há também o fruto da nossa imaginação, das coisas que foram criadas por nós mesmos. Porque a visão que eu tenho daqui para aí é a minha. E aqui eu venho com todo o meu histórico de vida, da infância, de como eu fui criado pelos meus pais, como eu fui criado na escola, as coisas que me afetaram. Então a minha visão é toda formatada do meu jeito. E muitas vezes nós queremos que um outro, uma terceira pessoa, veja da mesma forma com o nosso olhar. Mas isso é impossível. Quando nós estamos em um relacionamento, nós precisamos ter uma atitude altruísta. Se entregar e não esperar receber nada em troca. É isso aí, vamos lá, estamos acabando. Terapia de guerrilha.